o Hilux Flex todos perguntam essa caminhonete é boa a caminhonete é boa é igual a diesel como é que é guerreiros olha esse exemplar aqui de caminhonete Flex de inscrito do canal certo está fazendo limpeza de tanque olha lá olha a terra que sai de cima dela o tanque já foi removido está lá no lavador e aqui está a capa protetora do tanque olha a terra olha a terra e mais essa caminhonete a gente acompanha muito tempo ela fez a troca ela faz troca de óleo ela está conosco faz revisão conosco e ela está com óleo lá no motor com 15 mil quilômetros será que olha pessoal aguentou no motor Flex no motor diz a gente já viu que aguenta e no Flex será que aguenta 15 mil quilômetros dá 5 mil quilômetros a mais quer descobrir se o repsol aguentou o tranco e mais para fazer essa revisão de limpeza de tanque e filtros vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem nos fala é o DETÃO falamos direto da que é automecânica 4x4 19 do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A olha aí guerreiros Hilux Flex vocês vivem perguntando se essa caminhonete aguenta igual uma diesel e como vocês acham dessa aqui então quer saber informação de caminhonete real real vida real é só nesse canal aqui real é só nesse canal tem bastante canal de caminhonetes que usa vídeo de internet e vídeo institucional de propaganda uso real com material gravado com caminhonetes da lida do uso severo se não pense militar é aqui no BDA 4x4 é só aqui olha guerreiros Tota Flex olha só como que os caminhonetes chegou certo e se eu e se ela tava limpinha não ia dar para vocês ver como ela trabalha fala a verdade é mais legal assim andou eu falei na produção do vídeo cinco mil quilômetros a mais certo porque o cliente falou é já passou cinco mil mas na verdade bem medida e meio pesado agora do três mil setecentos e oito três mil setecentos e vinte e oito quilômetros não três mil oitocentos e vinte e oito é para tocar com 124 e agora está com 127 828 mas vamos lá que vocês querem ver o nível do óleo certamente que sim o belíssimo motor Flex da Hilux senhoras e senhores com comando de válvulas VVT está aqui vamos retirar ó a câmera já tá no elevador que eu acabei de chegar ela ou seja ela não tá naquela posição mais propícia para ver nível do óleo mas de qualquer maneira vai valer o registro vai valer o registro vai lá vamos ver como é que tá esse óleo aqui o nível do óleo do motor aqui vamos lá já colocou vai lá coloca lá e confere a primeira coisa né vocês viram como é que o óleo tá amarelinho ainda mas esse óleo tá com quase 14 mil quilômetros de restar com 13 mil setecentos e vinte e oito treze mil oitocentos e vinte e oito falar vira um pouquinho da cá aqui Guilherme bem aqui ó vira mais um pouquinho todo lado vira mais ó eu vou dizer o seguinte ainda olha só não olha quando o óleo óleo Guilherme com três mil quilômetros olha isso e olha essa cor desse óleo com 13 mil quilômetros Oi e o dedômetro aqui ainda ele fala que ainda tem viscosidade impressionante né tá um pouquinho baixo aqui também no meio mais guerreiros como eu estou falando a câmera está inclinada demais ó e ela não está no nível deu quase certeza se ficasse do nível tá essa ela tivesse nivelado estaria no nível esse óleo do motor aqui impressionante né impressionante guerreiros o óleo Repsol eu vou falar para vocês olha aí Guilherme e ela tá bem no meio também não bem no minha marcação aí essa marcação bem no meio e limpo né olha o limpo que significa que o motor tá sem borra que o motor tá muito bem cuidado obviamente já faz umas três quatro trocas de óleo faz conosco aqui ou mais essa caminhonete dessa vez lavoura enfim correria não deu para a gente fazer um acompanhamento aqui é um depoimento passou um pouco de troca mas é muito bom a caminhonete tá com cento e vinte e sete mil como eu falei para vocês olha aqui ó a etiqueta dela e cento e vinte e quatro mil quilômetros era a próxima troca certo cento e vinte e quatro mil cento e quatorze cento e vinte e quatro e agora tá com cento e vinte e sete e vinte e oito então a Hilux Flex com óleo Repsol guerreiros do sangue espanhol aqui ó sem dúvida alguma um dos sucessos do protocolo águia é usar óleo Repsol qualidade absoluta linha completa de lubrificante para caminhonete todas eu vou arriscar aqui falar que todos os lubrificantes que você precisa para caminhonete a Repsol fornece aqui no Brasil inclusive do caminho automático é esse aqui ó automático do Dexon seis até F6 seis algarismos romano tá vendo então quando você vê uma oficina usando um produto como Repsol como o lubrificante oficial olha lá como o lubrificante oficial saiba isso já prova a preocupação da oficina com seu veículo não aceita qualquer um o da promoção o do dia o lançamento ou qualquer fatiqueza dessas aí não é óleo Repsol guerreiro beleza onde você vai aqui tem um frasso da Repsol em algum lugar é alguma caixa um tambor da Repsol e nos lugares dessa oficina tem um tambor Repsol ó um lá um lá outro ali mais dois aqui mais dois ali a partir de onde você bateu os olhos aqui tem frasso Repsol por aí se eu falar no lixo tá carregado o lixo de óleo aí pessoal beleza então você procura um óleo como esse aqui que você vai ele excede todas as as exigências de um motor como esse e a prova tá aqui que os três mil quilômetros tá nível máximo e nível mínimo é nível entendeu eu já expliquei isso e vou falar para vocês aquelas duas marcações ali na parte da vareta a de cima e a de baixo é ali é nível nível máximo e nível mínimo dentre as trocas de óleo tiver dentro das duas marcações ok o motor tá perfeito e o óleo é bom o que não pode é tá acima da marcação aquele é nível máximo e nível mínimo ambos são nível beleza aqui tá bem no meio aqui a limpeza do óleo e a limpeza do óleo aqui o nível tá bem no meio e tá muito chique show style sou de bola né Guerrero impressionante se comportou muito bem vamos fazer uma limpeza de tanto eu vou conferir se não já limparam acho que não cadê o milionário tava aqui até alguém vai fazer uma troca de óleo Repsol lá naquele lugar ó olha lá puxando o óleo lá ela menino chinês e mulher maravilha tá levando lá fazer a troca de óleo beleza Guerrero então eu fico muito orgulhoso disso eu fico orgulhoso de mostrar para vocês essas provas na vida real aqui ó sem disfarce sem gueres gueres sem mimimi não vida real certo vida real impressionante impressionante e a limpeza do óleo vocês viram vou tirar de novo aqui a varita vou tirar de novo aqui para olhar esse óleo vou tirar de novo é top demais high loops flex com motor com óleo Repsol olha lá não suja né olha lá tá vendo essas duas marcações aí ambas são nível tudo é nível olá 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 que limpeza vocês também que eu tô tirando com a mão só aqui né o bagagem tá todo mundo a correria santa que não tem jeito não pode o som não pode parar nem o da oficina e nem o do canal então os responsáveis que se virem nota 10 né então a parte de publicação aqui óleo de motor óleo de direção óleo óleo de câmera óleo diferencial tudo que a gente usa aqui guerreiros Repsol Beleza então eu não acho que a minha cidade né então olha o pão desse né então olha a limpeza que tá óleo olha aí amarelinho ainda eu vou te abastecendo olha aqui a gente vai ver a cor dele para vocês terem e eles o pessoal da Repsol eu vou na Automec 2023 já combinei com o fração que o presidente da Repsol a gente se encontrar lá vocês querem que eu faça alguma pergunta para ele eu acho que a pergunta que vocês querem fazer de logística né onde achar os produtos Repsol na cidade do Brasil Beleza vou fazer uma pergunta para ele beleza eu garanto quer fazer alguma pergunta para o presidente da Repsol do Brasil fala aí nos comentários comentários e aí no vídeo da Automec vai falar um papo que eu vou ter com a preocupação lá na Automec show de bola então é isso agora vamos acompanhar quero ver o tanque daqui a pouco vai drenar esse óleo fazer essa troca de óleo essa limpeza de tanque e mais o que vai fazer na camionete agora você imagina se eu tivesse mandado lavar como que você saberia que era uso militar assim se acreditar em mim ó tá levada encerada mas é de uso militar tá você não acreditaria acreditaria a verdade fala verdade Zé Frisinho se você falar que tem que lavar eu vou jogar a terra no seu zóio hein eu tô te avisando eu vou jogar a terra no seu zóio então é isso senhoras e senhores vamos continuar essa revisão do protocolo águia pode até não parecer mas esse é o tanque daquela raio dos flags imagina como é que ele saiu que resolvi ter feito antes e depois para vocês verem para a gente deixar ele nesse estado aí de limpeza certo lavar como eu expliquei sempre sempre explico em limpeza de tanto lava-se por fora e por dentro e tá aqui o local da limpeza mais profunda ou a captação do combustível e a gente vai fazer olha a sujeira olha a sujeira aqui vamos fazer a troca desse reparo aqui olha a sujeira aí olha aqui ó e aqui olha lá bom então a gente vai fazer como a gente mostrou da outra vez vamos trocar essa peneirinha aqui vamos aquela peneirinha lá dentro tá vendo vamos fazer a troca aqui troca essas peças limpa monta aqui ó novamente beleza passa o óleo agora aí eu já voltou tá você não fez uma dessa não o óleo então dá para ver o óleo aí beleza que resolve o óleo aí sensacional então tá aí tiramos vamos fazer essa troca de óleo e fios aí limpeza de tanto show de bola guerrilhas e aqui um corolão eles estão fazendo revisão também é fazer um vídeo um impacto e meio então e aqui ó no coroa a gente coloca isso olha que ele só moto o líder 5w30 full sintético olha aqui ó proteção o rei eu não tô nem consegui ler ali global é é e ele abril e fui eu vou descobrir lubrificação profissional e g moto oi sensacional negue isso aqui ó nova linguagem global da repsol tá aqui beleza aí no tanque uma vitamina no tanque a e já colocou também a beleza então a gente vai colocar fazer aqui um vídeo duplo impacto ou melhor aqui ó ouvido impacto e meio e aqui ó e do motor guerreiros condicionador de metais tabardal olha lá sensacional reduz até noventa por cento atrito botou que até mais macio no funcionamento e ele um óleo repsol não precisa de ativação tá não precisa mas você quer uma vitamina para chegar aos 10 mil quilômetros da maneira que um caminete como esse aqui chega no caso que até passou dos 10 mil tem que ter uma reserva de aditivos beleza uma reserva de aditivos para numa situação como essa aqui você ter proteção do seu motor show de bola guerreiros é que até o corola em sinop é uso militar sensacional é isso aí ó e seguindo o protocolo águia aqui nesta Hilux flex guerreiros olha aí feitos de aço lavados para instalar show de bola e filtros fomos foi tá lá dos filtros aqui ó guerreiros uma s10 também só que tá fazendo troca de óleo essa aqui é a mais três mil também né e três mil a mais e é olha aí guerreiros flex também e eu dou três mil quilômetros a mais também olha que interessante e essa aqui é a e o cara falou que não alisa não o cara não alisa ele mesmo falou e guerreiros olha aí uma s10 chipada fazendo a troca de óleo conosco não tá fazendo a troca de óleo ainda e tá aqui fazendo e tava não mostro vocês mas o mais a gente acredite na gente e três mil a mais guerreiros sensacional né é sensacional então vocês viram corola aqui não agora tá ali inclusive corola tá ali aí se a ralux flex aqui e essa s10 flex tá aqui que a gente fez aqui o serviço nela também do três mil quilômetros a mais já que ele impressionante né impressionante né mesmo é verdade essas são as peças do tanque de combustível da ralux flex na revisão de limpeza de tanque ó já colocamos uma boia nova logo certo já coloca uma boia nova e o pré filtro aqui mais esse outro essa outra peneirinha dentro da bomba tá do modo logo aqui filtros esse olha aqui que ele desce 10 flex que vocês viram ali 5w 20 beleza 10 flex aí vai esse aqui no tanque já foi 10 10 também isso que vai na ralux e o b12 prêmio ali show de bola e aqui tá o tanque voltando guerreiros claro para o seu local de trabalho olha aí tanque limpo agora higienizado preparo dele trocado show de bola né vamos colocar aqui e abastecer com 530 530 para gasolina da rap só que eu mostrei no começo do vídeo aquele 520 ali de S10 beleza show de bola né Guerrero show de bola essas provas que a gente vai 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 mostrando para vocês dos produtos aqui no dia a dia né dozinho esse que é o verdadeiro ensaio né e essa S10 aqui é disso essa é disso né milionário você quer outra é outra S10 na revisão é outra que ela tem uma passagem aquela de ontem já saiu já terminou já saiu e as que tá esperando essas peças chegar aí beleza Guerrero nota 10 E aí muito bem senhoras e senhores encerrando o vídeo desta Hilux Flex com mais uma vez o óleo Repsol mostrando as suas qualidades no uso severo de Sinop severo não se o uso severo humano de um carro andar poucos quilômetros é porque Sinop o uso serve aqui é militar Sinopense como eu falo para vocês é desumano militar desumano vocês viram o óleo do ambos os lubrificantes desses motores dessa Hilux Flex e da S10 Flex andaram 13 mil quilômetros portanto 3 mil quilômetros a mais do quilometragem recomendada para troca dito isso eu quero mostrar para vocês aqui a ficha técnica do óleo que a gente tá usando o da S10 é o 5w20 é isso né sim mas eu vou mostrar para vocês o 530 da Hilux que é praticamente quase que um óleo bem bem a sua gama de aplicação aplicação é bem mais imensa que esse 520 beleza vamos lá quero mostrar para vocês o seguinte começando aqui você precisa baixar esse aplicativo aqui ó e Drive é o aplicativo do peço do Rogério Serrario e para você descobrir que olha o que vai procura para mim aí Toyota Flex enfim o ano que você sabe aquela do e a gente fez a revisão agora nós estamos no final do expediente Guerrero graças a Deus e sem tempo para terminar o serviço lá Toyota você clica no ícone da marca e carregar o banco de dados procura o carro em questão aqui ele aqui 17 2.7 16 de ano tá vendo ali óleo do motor aí volta um pouquinho deixa eu mostrar olha aqui tem tudo ó fio de ar fio de cabine fio do câmbio combustível fio de óleo fio de secundário vai 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 indo vamos lá óleo do motor o óleo do motor é um e começa com o zero W20 e depois vai com 520 ou 530 SN sintético beleza o o famoso motor 2TR FB beleza quantidade 5.6 litros o famoso 6 litros ó 5w30 SN sintético beleza então não é o zero 20 não o zero 20 seria em lugares mais frios aqui no Sinop no Mato Grosso no calor tórrido no torre do Sinop tem que ser o 530 beleza muito bem que a gente usa vocês viram aqui 530 SN e aqui aqui 530 SN olha aí e aqui em cima nós temos o proteção quatro estrelas e meio aqui ó essa segunda palavra aqui ó é a ela você sabe que eu sou poliglota eu não sabia ela agora eu sei ela é o real ability real ability significa confiabilidade ou seja cinco estrelas de confiabilidade e o atendimento global de veículos também uma estrela quatro e meio embaixo temos aqui a lubrificação é profissional o e moto pode certo e mais um ícone químico aqui muito bem com a nomenclatura aqui ó olha que interessante aqui essa esse epígrafe esse essa ilustração aqui que lembram o óleo a química a alquimia do petróleo se transformando em óleo lubrificante cada cor ela tem uma diferença se for azul é óleo 100 por cento sintético se for amarelo é sem sintético e se for vermelho é óleo mineral beleza nessa nova nome aquela nessa nova embalagem linguagem da repsol mundial certo que isso muito bem e para ajudar nós temos aqui o site da repsol deixa eu desligar o farol que vai ficar melhor o site da repsol daqui olha quem tá usando certo é um site de Portugal olha lá PT Portugal não é nada de PT de Portugal viu aqui no Zé vizinho aí você clica em mais informações aparece aqui ó aliás tá aqui os produtos você clica aqui no mais produtos óleo sintético esse óleo de resistência tem a a fuma da tecnologia 3 e não tá o que que é 3 e é vamos lá eficiente em Dini olha só que legal aqui ó deixa eu mostrar para vocês vamos lá primeiro né Olha aqui a descrição lubrificante sintético com a fórmula 3 e desenvolvido para uma excelente proteção do motor e inclusive Guilherme deixa eu mostrar para vocês aqui ó ele tem fuel economy certo e traduz uma menor emissão de CO2 aí vamos lá cumpre olha só cumpre os exigentes requisitos e requisitos da qualidade API SP olha esse detalhe aqui na ficha técnica desse óleo qualidade API SP essa qualidade aqui que eles é por ordem alfabética e quanto mais avançada a letra mais melhor é o óleo então veja só M N O P aqui tá em SN mas ele atende os requisitos de SP olha o quanto que a repsol leva a sério a qualidade lubrificante a qualidade lubrificante ela coloca um lubrificante SN que atende o SP olha quanto avançada esse óleo e olha aqui aquilo que eu quero mostrar para vocês ó e olha só adequado para veículos com nível de qualidade e o saque GF6 a de algum veículo da marca Fiat Lancia sanguiong e Toyota Toyota senhoras e senhores óleo indicado para motor Toyota a nota 10 né e a tecnologia 3 e é excelente engine existentes ou seja uma excelente eficiência do motor proporcionado por essa tecnologia que protege motor da formação de depósito a temperatura maior controle de lodos lodos é borra no nosso português e compatibilidade conjuntas conseguindo a máxima eficiência inclusive no motor se utiliza combustíveis com etanol até e 85 ou seja para veículos flex guerreiros interessante aqui ó com compatibilidade conjuntas que significa essa palavra que ele só compatibilidade conjuntas não agride juntas e os retentores do motor não agride compatível e e como eu falei para vocês da da economia de resolva que a graça só baixa viscosidade é possível reduzir o consumo de combustível em 1.9 por cento de acordo com o ensaio sequência veio a STM de 80 81 14 mantendo a proteção e reduzindo também as emissões de CO2 para atmosfera que resulta no menor impacto ambiental Olha só níveis de qualidade e aprovações recomendações API SP e o saque de F6 a aprovação formal tem uma promoção aprovação formal SP mas a rede só vendido como SN aqui você tá pagando você está pagando Alcatra que está levando picanha beleza né Guerreiro você tá levando pagando colchão contra filé levando picanha ou melhor você tá pagando picanha de Nelore e levando picanha de barril é entenderam porque que um óleo como esse chega perfeito com 13 mil quilômetros a águia automecânica 4x419 de Mato Grosso usa e recomenda para que o solos de cantos uma gama quase que completa para as caminhonetes um outro óleo específico que não tem a gente opta por marca sequência do mercado para atender cada veículo na sua aplicação as que entender a norma recomendação do fabricante a gente não coloca a gente sempre atende o específico beleza principalmente a Maroc que temos os lubrificantes específicos beleza senhores gostaram desse desse vídeo aí top né então vocês colocam o óleo Repsol Guerreiros e vocês vão estar sensacional Netão eu não acho Repsol na minha cidade então depois de ver esse vídeo essa ficha técnica eu quero por Repsol Netão infelizmente eu vou passar isso para o presidente Repsol que eu encontrarei com ele no Brasil é o Tomex 2023 e vamos ver qual são os planos da Repsol para a logística no Brasil no ano que se inicia beleza Guerreiros já dou lá que esse vídeo e você vai agora dá uma picada nesse like e se inscrever no canal e ele um vídeo como esse aqui você não se inscrever no canal ensinar essa dica aqui do Oi Drive do Rogério Serraglio Guerreiros vai lá na Play Store e procura lá Oi Drive Beleza show de bola Águia Auto Mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço show